Eu sou um bar que eu vou perguntar Como se pirata, mergulho sem me molhar Junto com pirata, canto como a sereia no mar Jogo começa agora, como o branquema Abro porta, fecho janela Conheço o mundo sem sair do lugar Como meus amigos, adoro viajar Um se chama tel, um corpo que usa chapéu Como Ulisses não tem mau tempo Ele é um grande engrenheiro Sim, é muito aula de história E meu pai é cozinheiro Comigo não existe colisão Pois tem uma baita enorme, mega imaginação Então quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu É o Nobel, é o Nobel Tô na área